O programa Mais Educação é um programa de iniciativa do governo federal de educação integral que está sendo implantado desde 2008 e aqui está se expandindo para Parnaíba, na rede estadual, agora este ano, contemplando cinco escolas do ensino fundamental e uma escola do ensino médio. Então o encontro tem como objetivo orientar, divulgar o programa, socializar toda a filosofia do programa, preparar os gestores para poder fazer a implementação e a organização do processo de forma mais adequada, mais acertada. Participaram aqui gestores, diretores, professores dessas escolas? Participaram os diretores, coordenadores pedagógicos, professor comunitário, que exerce o papel de coordenador do programa de educação, tanto do estado como do município, porque nós temos o programa também no município, o município nós convidamos e eles participaram do encontro como forma de estar minimizando suas dificuldades, suas dúvidas e se preparando melhor para a atuação, desenvolvendo o programa. Pode denominar uma espécie de reciclagem também para o professor? É, ele é um processo de formação, é uma formação continuada, porque na realidade, todos os gestores que estão aqui são pessoas formadas, que têm um conhecimento, uma formação, mas eles precisam estar se inteirando da proposta do programa. E o programa, ele traz novidades, ele trabalha com aluno no tempo integral, o dia todo na escola, e ele vem para atender alunos que estão com defasagem de idade séria, com distorção, idade séria, aliás, com evasão, com repetência e que estão em transição de níveis de ensino. Então, esses alunos das escolas, eles vão ter um tempo e espaço ampliado com atividades pedagógicas que vão ser desenvolvidas por alunos monitores. Obrigado.